O ano de 2015 iniciou e o Imóvel de Vitória da Conquista convoca a todos para que venha fazer a doação de sangue. Eu converso agora com a assistente social Eliana Tavares. Eliana, fala um pouco pra gente da importância da doação de sangue agora que nós já estamos iniciando o ano de 2015. É sempre importante a gente receber os doadores para fazerem sua doação, especialmente agora após um período de feriados prolongados. A gente está precisando repor o estoque para continuarmos atendendo bem os pacientes do hospital de base, a UMATOS e outros municípios aqui próximos. Eliana, quais são os critérios para que as pessoas possam doar sangue? A faixa etária é de 16 a 69 anos de idade, sendo que o menor precisa da autorização dos pais, pesar a partir de 50 quilos, e estar com boas condições de saúde e comparecer a unidade da Emoba, que fica no hospital de base, alimentado e com a RG em mãos. Quais são os horários de funcionamento? Nós coletamos sangue de segunda a sexta, de 7h30 às 11h da manhã e à tarde, segunda, terça e quinta, de 13h30 às 15h30. É bom que as pessoas continuem com essa prática da doação, que nós passamos das festas finais de ano, mas estamos em um período de férias e também o carnaval está aproximando, não é isso? Isso, precisamos realmente que as pessoas compareçam de todos os tipos sanguíneos, para que a gente possa repor o estoque e possa continuar atendendo com qualidade. Obrigada pelas informações. Jeane Sampaio, para o ESB Notícias.